olá galera, vi muitas pessoas procurando como mandar esse tipo de áudio áudio visual esse Goa vai escutar só e não vai ter como enviar para ninguém vai visualização única, quem receber só vai escutar uma vez, mas para isso alguns aparelhos ainda não está indo porque tem gente aí que está desatualizado o WhatsApp, vai ter que vir na Play Store vou colocar aqui em cima o WhatsApp é uma coisa simples aí mas muita gente ainda não fez, vai clicar aqui atualizar pronto, depois que atualizar já consegue mandar visualização única normalmente é isso aí, quem gostou aí compartilha aí para ajudar mais pessoas e tchau e obrigado